A CIDADE NO BRASIL 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 Mestre Jesus Neste momento Elevo meu pensamento Com palavras simples do coração Faço a minha oração E peço pelos meus irmãos Que estão a sofrer Na escuridão E que possamos Ter as triste ação Amar o próximo e dar o perdão E que a luz do grande criador Transforme o homem em amor E que possamos Mestre Jesus Sermos como o Senhor E que a luz do grande criador Transforme o homem em amor E que possamos Mestre Jesus Sermos como o Senhor Bom dia Bom dia queridos irmãos Que bom estarmos aqui Novamente reunidos Para dar continuidade A nossa tarefa da evangelização Que bom nós Temos as nossas músicas Maravilhosas Que nos animam Que nos fazem perceber Que é como se nós estivéssemos No nosso grupo espírita Que nós estivéssemos juntos Todos cantando No nosso salão Nos harmonizando Que maravilha Que nós possamos então Na manhã de hoje Temos um dia excelente de trabalho Como já tivemos No domingo passado Que as nossas aulas Tenham sido maravilhosas E continuaremos Temos com elas maravilhosas Foi muito bom O retorno E continuamos Na nossa tarefa de amor Sempre amparados Pelos nossos amigos espirituais Pelos nossos mentores Por aqueles Benfeitores Responsáveis pelo trabalho Da evangelização No grupo espírita Francisco Xavier Permite Pai Que possamos iniciar os trabalhos Na manhã de hoje Então Abrindo o evangelho Nos caiu o capítulo 17 Sede perfeito Item 7 Instruções dos espíritos O dever Lázaro Paris 1863 O dever É a obrigação moral Primeiro para consigo mesmo E depois para com os outros O dever é a lei da vida Encontramos-lo nos mínimos detalhes Como nos atos mais elevados Quero falar aqui Somente do dever moral E não do que se refere às profissões Na ordem dos sentimentos O dever é muito difícil De ser cumprido Porque se encontra em antagonismo Com as seduções Do interesse E do coração Suas vitórias Não tem testemunhas E suas derrotas Não sofrem repressão O dever íntimo do homem Está entregue Ao seu livre arbítrio O aguilhão da consciência Esse guardião Da promedade interior O adverte e sustenta Mas ele se mostra Frequentemente impotente Diante dos sofismas da paixão O dever do coração Fielmente observado Eleva o homem Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa Precisamente no ponto Em que ameaçais A felicidade Ou a tranquilidade Do vosso próximo E termina no limite Que não desejariais ver Transposto em relação A vós mesmos Deus criou Todos os homens iguais Para a dor Pequenos Ou grandes Ignorantes Ou instruídos Sofrem todos Pelos mesmos motivos A fim de que cada um Pese judiciosamente O mal que pode fazer Não existe o mesmo critério Para o bem Que é infinitamente Mais variado Nas suas expressões A igualdade Em relação A dor É uma sublime Previsão De Deus Que quer que seus filhos Instruídos Pela experiência comum Não cometam o mal Deus Desculpando-se Com a ignorância Dos seus efeitos O dever É o resumo prático De todas as especulações Morais É uma intrepidez Da alma Que enfrenta As angústias da luta É austero e dócil Pronto a dobrar-se As mais diversas complicações Mas permanecendo inflexível Diante de suas tentações O homem que cumpre o seu dever Ama a Deus mais que as criaturas E as criaturas mais que a si mesmo É a um só tempo juiz e escravo Na sua própria causa O dever é o mais belo galardão da razão Ele nasce dela Como o filho nasce da mãe O homem deve amar o dever Não porque ele o preserve Dos males da vida Aos quais a humanidade Não pode subtrair-se Mas porque ele transmite A alma o vigor necessário Ao seu desenvolvimento O dever se engrandece E esplende Sob uma forma Sempre mais elevada Em cada uma das etapas Superiores da humanidade A obrigação moral da criatura Para com Deus Jamais cessa Porque ela deve refletir As virtudes do Eterno Que não aceitam O esboço imperfeito Mas deseja Que a grandeza da sua obra Resplandeça os seus olhos Então meus queridos É muito importante Nós sabemos O dever Tanto é Que estamos aqui Neste momento Cumprindo o nosso dever Dever com o qual Nós nos comprometemos Com o nosso pai maior Quando aqui Estamos reunidos Não é o dever Para qualquer de nós Encarnados Não nessa tarefa É o nosso dever Para com o nosso pai maior Para com Jesus Nosso irmão É o dever Daquilo que assumimos O compromisso Maior Com o nosso pai De seguirmos Procurarmos seguir O Evangelho do Cristo De procurar De alguma forma Levar Aos nossos bebês As nossas crianças Aos nossos jovens A nós mesmos Aos nossos companheiros De jornada As famílias Com as quais Estamos nesse momento Entrando em contato Toda aquela lição Do Evangelho Que é interminável Que nós sabemos Tão pouco ainda Que ainda não conseguimos Cumprir Digamos A milésima Centésima Parte De tudo aquilo Que Jesus Veio nos dizer Porque também Sabemos Que a nossa Caminhada É lenta Mas a cada dia Nos empenhamos Mais no cumprimento Desse dever Sagrado De estar Procurando Nos evangelizarmos E evangelizar Aqueles que De nós Se aproximarem E principalmente Nesses encontros Dominicais Olha que coisa Linda Domingo de manhã Nós estarmos Reunidos Falando de Jesus Tentando Tentando conhecer Todas aquelas Parábolas Maravilhosas Com as quais Jesus Veio nos ensinar Conversando Com os nossos Jovens Trazendo um pouquinho De esclarecimento Da doutrina Da luz Do divino Mestre Isso é Tudo maravilhoso Tudo tão Tão belo Tão gratificante E isto Esse cumprimento Do dever É o remédio Para as nossas Almas Ainda tão Sofridas Tão doloridas Às vezes Enfermas Em busca Das palavras Sábias De Jesus Mas nós não queremos Apenas Fazer as leituras Simplesmente Não Nós queremos Colocar no nosso Coração Um pouquinho De cada vez Como se fosse Um remédio Gota a gota Para que a nossa Alma possa Se engrandecer Possa estar Mais próximas Do nosso Pai Para que nós Possamos ter Realmente O conhecimento Do que Ele quer De nós Para que a gente Possa entender Realmente As palavras De Jesus Para que nós Possamos intensificar Os nossos Trabalhos Em prol Da evangelização Que é isso Que estamos Fazendo Que é isso Que muitos De nós Têm feito Durante um Longo Trajeto E que bom Que nós Estamos aqui Reunidos Em nome de Deus Que bom Que essa Casa Maravilhosa Grupo Espírita Francisco Xavier Nos proporciona Essa oportunidade De aprendizado De trabalho De conhecimento De convívio De troca Que bom Meus amados Nós somos Privilegiados Quando dissemos Sim Nesta tarefa Da evangelização E que bom Que nós Estamos Cumprindo O nosso Dever Às vezes Com dificuldade Sim Às vezes Parece que Nós não vamos Conseguir Mas conseguimos Porque Deus Quer Porque nós Somos os instrumentos Nesse momento Com os quais Ele conta Então Deus conta Conosco Aí a nossa Responsabilidade De sermos Fieis De seguirmos Adiante Sempre nessa Jornada Sem esmorecer Sem cansar Sem desistir Que cada dia Seja um dia Mais feliz Que o outro Que sempre que Nos encontremos Para organizarmos As nossas Aulas Que nós Estejamos Certos De que Toda espiritualidade Amiga Nos envolve Naquele momento Nos intui Para que nós Acertemos E que nós Estamos Todos iguais Um não sabe Mais que o outro Todos estamos Aprendendo Aprendendo juntos Caminhando juntos Porque somos Um grupo E como tal Nós temos Que desempenhar As nossas tarefas Sempre em conjunto Que bom Que Deus Nos deu Essa oportunidade De trabalho Que bom Que Deus A cada dia Nos mostra O caminho A seguir Que nós Possamos Abrir Os nossos Olhos Espirituais E ver Quantas Possibilidades De conhecimento E ver Quantas Possibilidades Temos Quando entramos Nos lares Dos nossos Evangelizandos Que ali Tudo se Torna Imantado Por esses Fluidos Benéficos Por esses Restos De luz Que se Fazem Quantos Lares Estão sendo Fortalecidos Com essa Palavra Com essa Tarefa Então Que nós Não esmoreçamos Jamais Meus queridos E que tenhamos E que tenhamos a Certeza Que Deus Está conosco E que ele Nos quer Sempre Fortalecidos Nessa Grande Caminhada Nessa Jornada Que nós Iniciamos Talvez Em outras Vidas E quem sabe Não tenhamos Tido Oportunidade De prosseguir Mas agora Nos é dada Novamente Essa oportunidade Vamos aproveitar Vamos cumprir O nosso dever De estarmos Unidos Em nome Do Cristo E da caridade Amiga De estarmos Cada vez Mais Certos Que Deus Quer Que sejamos Os melhores Aprendizes E pra isso Estamos aqui Nos auxilia Sempre Senhor Porque somos Ainda tão Pequenos E precisamos Da tua mão Amiga Nos conduzir Dessa tarefa Que é toda Tua Que a humildade E a simplicidade Se façam Sempre presentes Nas nossas Tarefas No nosso Modo de ser Na nossa vida E na nossa Caminhada Que tenhamos Hoje Um dia Excelente Que as nossas Aulas sejam Radiosas E possam levar Alegria E felicidade A todos Os nossos Evangelizandos E as nossas Famílias E a nós mesmos Obrigada Senhor Que assim seja Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto